MÚSICA MÚSICA Carlos, parabéns por esta conquista ao pró-nacional, mas este campeonato foi difícil. Obrigado, quer dizer, foi difícil. Fomos uma equipa regular sempre desde o início. Aliás, começámos a época no Fontainhas, onde estavas lá, connosco, depois de fazer esse jogo. E foi aí que começou este projeto, sem contar a pré-temporada. Foi uma época que está a acabar, que faltam 4 jornadas. Foi uma época em que nós fomos muito regulares, muito competentes. Penso que somos de longe a melhor equipa e os números provam isso. Os jogadores assimilaram os que estavam, novas maneiras de pensar o jogo, os que vieram, já identificados, alguns deles com a minha maneira de pensar. Esta simbiose toda foi passo a passo, não foi fácil, porque os adversários contra nós gostam de se, batem-se e querem roubar pontos ao Atlético. Mas penso que foi um campeonato muito regular e muito competente da nossa parte. Os seus jogadores assimilaram bem o que lhes foi transmitido sempre, todas as semanas, no balneário? Foi. E ao início houve aqui alguma tremideira, porque estavam num grande clube e alguns deles não sabiam o que era o Atlético. Não é fácil jogar no Atlético. É preciso ter um arcabouço muito grande, uma grande estaleca, porque estes adeptos maravilhosos são muito exigentes também e por vezes não se pode jogar tão bem, mas nós íamos ganhando. Era isso que eu lhes dizia e depois houve uma altura de época que foi o jogo em Ueiras, em que nós começámos a criar o nosso esforço em relação aos mais grandes adversários e a partir daí a equipa começou numa engrenagem muito boa, numa dinâmica muito forte e hoje só uma grande equipa é que ganhava um bom Ateceu. Atenção, Ateceu hoje valorizou muito a nossa conquista. E também acontece-nos com um jogador ali na bancada? Sim, sem falar nisso, estamos a falar de quase 1500 pessoas na bancada, quer dizer, acusámos um bocadinho isso, os jogadores acusaram um bocadinho isso no início do jogo, o nervoso, que é normal, não estão habituados a jogar contra 40, 50 pessoas, 60 pessoas, mas até isso é obra dos jogadores. São eles que os trazem, que trazem os adeptos à tapadinha, aos jogos fora. E isso é tudo trabalho dos meus jogadores, que juntamente com os adeptos são quase imparáveis. Onde pode chegar o Atlético? Faz parte da comeração, faz parte, Carlos. Onde é que pode chegar? Já chegou à Pró-Nacional, não é? Era um dos principais objetivos, esta época, sim. Era o principal objetivo, agora temos que garantir o primeiro lugar, não sei se ficou, não sei bem que ficou o Palmeiras hoje, se ganhou, se perdeu, se empatou, não sei. Queremos conquistar o título, queremos. Esse é o outro objetivo, é pôr a cereja no topo do bolo. E o que é que pode prometer a estes adeptos daqui de ato? Posso prometer muita dedicação, muito empenho, muita paixão naquilo que eu faço diariamente com os meus atletas, com a minha equipa técnica. Isso os adeptos podem contar-se sempre com a minha lealdade, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de estar. Um futebol positivo, quando é possível. Por vezes temos que ser pragmáticos, mas eu penso que os últimos 4, 5 meses têm sido um bom futebol, e é isso que eu posso oferecer aos meus adeptos, trabalhar seriamente durante a semana para a vitória ficar mais perto no fim de semana. E uma palavra para os seus guerreiros, os jogadores. Passámos um bocado aqui, mas são os heróis. Está tudo dito. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri